É que a viola fala alto no meu peito, mano Eu estou de muito sucesso com outros artistas, né? E tal, mas ele também está cantando bastante e tal. E tem uma música dele que toca muito nos botecos só, né? Que eu estou sabendo aí que toca no Brasil inteiro, em boteco, mas não toca nas rádios ainda. Depois não vai saber por quê. Você pode me mostrar que música é essa que só toca nos botecos? Essa música, qualquer roda de samba do Brasil hoje chegar, ela toca. Agora é o seguinte, como que o povo descobre? Eu não sei. Acho que de um passa para o outro, passa para o outro e invade. Ou boca a boca. Boca a boca. Eu acho que de internet também, né? Porque um manda para um, manda para o outro. Hoje em dia está tudo diferente, né? É, antigamente era um batido do tambor, né? Eu comunicava, né? É verdade. Como é que é essa música aí? Essa música é o seguinte, é a música minha e do Paulinho Rezende, que é um grande compositor, que fez essa música. Porque eu estava sentindo... Eu falei, gente, eu não vou naquele samba porque eu vou encontrar aquela menina lá e vai me dar dor de cotovelo se eu encontrar com outro. Você estava brigado. Brigado. Aí eu falei assim, gente... Aí tem uma gíria muito contemporânea que fala, se a fila andar, você está ferrado. Se andar, já perdeu mesmo. Se a fila andar... Se a fila andar, perdeu. É. Aí eu falei assim, vou fazer um tema com esse medo que as pessoas têm de separar e encontrar a pessoa com outra. É, lógico. Aí, rapaziada, vamos nessa. Samba na cabeça. 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 E tá batizado aqui no meu programa Esse grupo aí Samba na cabeça Samba na cabeça Muito bom, muito bom Toninho, você tá no disco novo essa música aí ou não? Tá, é Faixa 1 Faixa 1 É, de CD novo Ah, legal Essa é que tá tocando muito aí, então Nas rodas de samba Nas rodas de samba As rádios hoje em dia É que às vezes a rádios... Agora a rádios hoje não querem tocar mais coisa assim de samba de verdade, sabe? A gente tá se perdendo, perdeu espaço Mas não tem problema não O povo gosta de coisa boa Acompanha a gente É verdade, é verdade É igual Congrado Quem gosta de Congrado vai estar do Congrado, da Folia É verdade Samba é uma coisa Quem gosta de samba vai estar da gente É verdade, é verdade E você tem gravado coisas suas com outros artistas agora? Com outros sambistas? Olha, o mercado desaqueceu Eu graças a Deus A pirataria me fez um bem Foi o meu bem e o meu mal, né? Porque era um compositor que gravava muito E a minha carreira de intérprete estava estagnada Era muito compositor, assim Gravava muito com os grandes intérpretes do samba Será que a Pagodinha gravou umas 8 músicas de mim? Por exemplo, né? Mas aí, quando pintou a coisa de pirataria O mercado de disco caiu Eu falei, agora eu vou fazer a música pra mim Foi ali que eu comecei a achar Aquele compromisso de mercado Graças a Deus, eu tô livre Até porque, Rolando Se fosse pra eu fazer hoje Mulheres Pra fazer me levam Várias músicas que são sucessos São hits Que eu fiz Hoje eu jamais faria Porque hoje eu faço música Pra me divertir com os meus parceiros Faço música que me faça bem Me faça feliz Esse samba que você cantou agora É um samba romântico É romântico Mas você sabe Sem aquela apelação De mercado, né? É verdade E aí o Partido Alto Me conta um pouquinho Essa coisa de Partido Alto Essa curiosidade que você diz aí pra mim Que muitos dos partidos altos aí São mineiros De origem mineira Se você, Rolando Baldurinho Chegar na história da Serrinha Em Madureira E pesquisar Chegar no Morro do Estácio Lá no Xangô da Mangueira Por exemplo, na Mangueira O Xangô do Estácio Sim, o Xangô da Mangueira Tinha o Xangô do Estácio Os grandes partideiros Eles, a maioria Quando não era mineiro mesmo Era de origem mineira Então o Partido Alto Tem na sua essência Na sua raiz Um quê regional Uma coisa meio de desafio Tem um desafio Além do desafio Tem uma... Uma coisa de calango Uma coisa assim Exatamente Tem uma regionalidade Muito linda Na melodia e na letra Sim, sim O Partido Alto Como se faz Fazia há pouco tempo Que eu tenho nesse disco agora Que é o Preceito Tudo Que Sou A intenção de resgatar Trazer de volta Porque ninguém está lembrando De gravar o Partido Alto De verdade É verdade Eu tenho uns quatro partidos No meu disco novo Eu tenho o Tantino da Mangueira Tem um partido que eu canto sozinho E tem um partido que é o Fogão de Lenha Que eu fiz com um dos maiores compositores desse planeta Quem é ele? Chama-se Roque Ferreira Opa Você vai fazer isso agora aí? Podemos fazer Balai da Quitanda Balai da Quitanda Vamos lá, rapaziada Vamos lá Veja, por favor Como essa música Como o Balai da Quitanda Tem um quê De regional De regional mineiro De roça mesmo Vamos lá, então Vamos lá Dona Chica Quitandeira Vem de fruta e verdura Vem de mel e rapadura Fumo de molho e fubá Mas também vende umas folhas Na roça de Pagidi Que servem pra sacudir Pra bezer e pra banhar No balai da Quitanda Tem senso de roanda Tem conta e tem patoá Lá, lá, é E uma plantinha mimosa Tantadinha de cheirosa Que é boa de fazer chá Me dá, me dá, dona Chica Me dá, me dá um cadinho de chá Me dá, me dá, dona Chica Me dá, me dá, me dá Um cadinho de chá O chá da Chica Pega firme o coração É que nem molebolato Incende o facho da paixão É que nem milho pilado Na peneira do xerém Chorroxô, choruxeru Peneiro rolou, meu bem Olha uma topéia Chorroxô, choruxeru Peneiro rolou, meu bem Se tiver amor doído Tome o chá você também Vai! Chorroxô, choruxeru Peneiro rolou, meu bem Bonita! Chorroxô, choruxeru Peneiro rolou, meu bem Se tiver amor doído Tome o chá você também É o partido alto Muito bem, muito bem É que a viola fala alto no meu peito Queridos Mãos Peneiro rolou, meu bem Então esse cá você também